Gravidinha pode ou não pode fazer procedimento estético? Sim! E é nesse vídeo que nós vamos contar tudo pra você, então fica até o final. E aí, Babiletinhas Maravilhosas! Sua aqui, como estão vocês? Olha com quem eu estou! Ah, tava com saudade! Ah, eu também, gente! Finalmente voltei pra doutora Moniza e voltei gravidinha pra quebrar alguns tabus, não é verdade? Isso mesmo, existem muitos mitos pras gravidinhas e vamos... Esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá bom? Primeira delas, seguinte, grávida pode ou não pode fazer procedimento estético? Deve, na verdade, tá? Porque é um período que a mulher se sente meio estranha, na verdade, né? A autoestima fica oscilando, né? Total, o corpo vai mudando, ocorrem muitas alterações na nossa pele devido à gestação. Sim! Então, descobriu que tá grávida, procura o seu dermatologista pra mudar toda a sua rotina de skin care. Verdade! Que existem produtos que a gente pode, produtos que a gente não pode usar na gestação. Então, procura o seu dermatologista pra refazer todo o seu protocolo de skin care em casa e também fazer um protocolo de tratamento aqui no consultório com procedimentos estéticos, que podem sim ser feitos. E quais esses procedimentos estéticos que podem ser feitos pra gestante? Vai depender muito da queixa específica do paciente, tá? Mas existem alguns tipos de lasers, como a tecnologia NDIAR Q-Switched e também a Dual Mode, que é a tecnologia de herbium fracionado com baixas energias. Podemos também fazer luz intensa pulsada, microagulhamento, alguns tipos de peelings e acho que é isso. Tá bom, né, gente? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Contei cinco aqui. Fora os tipos de peeling que são diversos, né? Vai depender da queixa. Exatamente. E cheguei aqui na doutora Manisa. Óbvio que a gente precisa de uma avaliação antes, como ela mesma está dizendo. Sim. Já vim aí em contato com ela nas nossas consultas online, ajustando a questão da skin care. Olha, foi uma das primeiras a descobrir que ela estava grávida. Ela ainda nem tinha anunciado pra vocês, mas ela falou, doutora, estou grávida, o que é que eu faço? Então, a gente... É verdade. Desde o começo, antes de vocês saberem, eu já estava sabendo. Ela já sabia mesmo. Porque, gente, não tem como. Dormar, tem que ser aí nossa melhor amiga. E eu tive que entrar em contato pra passar tudo que eu posso, o que eu não posso fazer. Começaram a surgir outras queixas de pele também, no meu caso. A minha ceburria se voltou, a minha pele mais seca. Então, a gente teve que dar uma analisada na questão. Mas a minha questão principal hoje, como eu tive a questão da acne gestacional, que foi rápida, mas ela ocorreu, eu fiquei com algumas manchinhas. Sim, super normal. E eu achei que não podia tratar manchinhas. Mas a doutora Manisa disse que pode. Isso aí. A gente usou... É pra falar já? Pode falar. Então tá. A sua, ela teve essas acnezinhas inflamatórias que acabam deixando a manchinha residual. E eu vou falar que na gestação, é muito comum esse surgimento de manchas mais... É verdade. Propensas, né? A ficar mais ressaltadas. Como, por exemplo, o melasma. Pode ocorrer escurecimento na região das axilas, da virilha. E nessa queixinha de mancha dela, hoje, nós fizemos a tecnologia NDAG Q-SWITCHED, que é a ponteira acroma da máquina etérea. E daí, ó, super tranquilo, não é? Nossa, gente, não senti nada. Não senti nada. Não, não senti nada. Inclusive, é a que nós já fizemos, que tem outros vídeos aqui, não é a mesma? Exatamente. É a mesma com a energia um pouco diferente. Ah, sim. Que é bem personalizada pra queixa dela atual. Então, tudo por isso que tem que sempre... Você tá fazendo a avaliação, né? Pra ir adaptando. Porque mesmo já tendo feito, a gente teve que... Não é o mesmo parâmetro, exatamente. A gente deu uma mudada na ponteira, mudamos também a energia. Sim. É tudo personalizado e de acordo com a sua fase atual. Tá. E o que mais? Fizemos mais uma coisa. Nós fizemos um peeling de queijo, que ela já decorou o nome. De ácido gluconolactone. Top. Top, bem tranquilo também. Não é aquele peeling que vai pinicar na sua pele. Ele não deixa sensível, não deixa vermelho, não tende a descamar a pele. Então, é super tranquilo. É só pra ajudar nessa questão das manchinhas que ela se queixou. Ajuda nos poros, ajuda no vício da pele. Então, é só um complemento a mais pra todo o tratamento que a gente fez com laser aqui com ela. Perfeito. Eu sei que vai surgir muita dúvida aí de vocês. Inclusive, posso gravar um vídeo aqui com a doutora, né? Falando sobre a questão da acne gestacional. O que que pode, o que que não pode, né? Mas até mesmo em procedimentos, existem alguns procedimentos que podem ser feitos pra acne gestacional? Sim. Existem alguns tipos específicos de peelings, específico pra acne. Laser também específico pra acne. Luz intensa pulsada também, pensando na acne inflamatória. Então, dependendo da queixa, você vai vir aqui e a gente vai fazer toda a análise, uma consulta dermatológica completa e a gente vai elaborar o protocolo personalizado, né? Pra você. Perfeito. E ó, com relação ao procedimento, o laser, eu já havia feito ele antes aqui com a doutora Moniz, inclusive. Foi super tranquilo. Dessa vez também foi super tranquilo. Teve essas alterações que ela comentou e que eu vou deixar cenas aí pra vocês verem. Mas não para por aí, não é a gente uma vez, né? Fazer e achar que tá tudo bem, que acabou, não. Eu tenho que voltar aqui no mês que vem pra gente acompanhar, né doutora? Como que tem que ser feito aí? É todo, faz parte do nosso protocolo o acompanhamento. Sim. Que na verdade é esse o segredo do sucesso do tratamento, tá gente? Fato. Vim aqui, achar que já resolveu a vida e uma vinda só ao dermatologista. Aí é efeito inderela, né minha gente? Não existe. Milagres não existem, tá? Só Deus. O segredo, olha, onde mora o segredo de todo o tratamento dermatológico é esse. Elaborar um protocolo personalizado pra você, em específico, associado ao tratamento de manutenção. Que é justamente esses acompanhamentos mensais. Vai depender muito de cada caso, mas pode ser a cada 15 dias, uma vez de um mês. Ou passar um pouco mais, dependendo da fase que você tá. Exatamente. Então esse é onde mora o segredo do tratamento, né? Pra gente conseguir o resultado que a gente quer. É, concordo. E assino embaixo, porque foi assim também que tive o resultado. Vocês vão poder acompanhar lá no perfil do doutor da Moniza, que ela tá colocando um antes e depois meu. Chocante, tá? É chocante. Nós não tínhamos parado pra ver. Nossa, é verdade. E hoje a gente ficou passada. É porque a gente, na verdade, a gente esquece como a gente era, né? A gente tá sempre querendo melhorar, mas o que acontece é que a gente esquece do nosso estágio inicial e como é que a gente tava. E a gente pegou uma seleção de fotos dela do início do nosso tratamento. Aí eu disse, gente, eu nem lembrava como é que tava a sua pele. Gente, babado, babado forte. Se vocês querem, eu posso trazer num próximo vídeo aqui, porque daqui a um mês volto. Não dá. Gente, gravidinha. Um pouco diferente, né? Com, acho que um barriguinho, um pouquinho maior, mas tá tudo certo. Mas com a pele melhor, se Deus quiser. É isso que importa. A gente entra plena, sai maravilhosa. A gente entra linda, sai mais maravilhosa ainda. É isso aí. Vou deixar aí vocês com cenas do procedimento como um todo. Vou deixar também o contato da doutora Moniza aqui embaixo pra vocês. Doutora Moniza atende em São Paulo. Isso, São Paulo. Fica em Higienópolis, barra Higienópolis, na Avenida Angélica, número 1814. A gente vai deixar o contato com todas as informações, qualquer dúvida, estamos sempre por aqui. Pra tirar todas as dúvidas. E aí, pode tirar dúvidas também. Ela tá sempre no Instagram com muito conteúdo. Inclusive, hoje gravamos conteúdos focado, claro, nessa questão da gestante, né? Da pele da gestante. Porque é uma coisa que surge muita dúvida. Mas não é só isso, gente. A doutora Moniza me acompanha antes mesmo eu pensada, eu querer engravidar. Então, homens, mulheres, vocês todos aqui que me acompanham, minhas borboletas amadas, podem acompanhar também o conteúdo da doutora Moniza lá nas redes sociais, lá no Instagram. Tá bom? Fiquem aí com as cenas e amo. Um procedimento, vocês sabem disso. Não vou negar que sou uma pessoa, que até o Lucas agora, mamãe, está uma pessoa favorável a procedimentos estéticos. Então, mês que vem, estamos aqui de novo nesse mesmo bate canal com mais procedimentos. É isso aí. Com a doutora Moniza. E dúvidas, né? Que tiver também, pode deixar pra um próximo vídeo? A gente pode gravar? Sim, com certeza. Que tal o próximo ser sobre acne institucional? Eu acho ótimo. Então, comenta aqui quem quer vídeo sobre acne institucional. Não esquece de se inscrever aqui e também deixar o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo, até mais. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri